Quem seria hoje o rei do Brasil? Se houvesse monarquia, não teríamos propriamente um rei, mas um imperador. Não seríamos um reinado, mas um império. As tradições da monarquia brasileira são imperiais, devido à imensidão da nossa pátria. Aliás, o Brasil é assim, imenso, devido aos governos sábios de nossos amigos imperadores, que souberam manter a nossa unidade, ao contrário de outros países da América do Sul, que se dividiram em numerosas repúblicas e republiquetas. Nosso imperador hoje seria Dom Luiz de Orleans e Bragança, o herdeiro da família imperial brasileira. Música Música